... Olha, o dia comprou quantos tais Um, qual os dia? Ah, não era pra lá, mas eu desejo Um grupo é bom Eu tinha um cabelo a casa que era um homem que tinha a casa pela região e não era possivelado mas agora não era para ele chegar Olha, desigual está-me convidar. Quero ir? Quer ir a ti, eu agora Eu quero ir responde Se tu estivesse sozinho também gostava que alguém fosse chegar contigo Ele vai ainda sozinho, eu gosto da minha vida Compra contas André Diz-te Diz-te immediately queroar Dejamos Diz tiver Olha isso, mano, me olha. Eu não me adoro, morri. Estas no vivas! Estão de sabor top Vou lá ver se é como dá este A gente sendo ordinárias Não se apostar Eles são recusados Mas é só Exer-se que estão lá Como vai na terra Não gostam do trabalho E que vivem apenas na terra Na terra distante Estou desculpando André Olha, não foi Não foi Não foi Não foi Usina Usina, mora Olha, eu já saltei Onde é que vais? Usina Há aqui um gajo Não, estou aqui Um gajo Um gajo Não, estou aqui Estou aqui Estou agora que vi Eu estou... Estou me emganando Olha Olha Um gajo É que está De uma uma undata que tu is Do outro lado da rua Olha Olha Há um gajo O pau Boa mãe Que gajo Um O pau TiONEY Tie olursam justice Contor Calma Não Deu Sufo Sra. Sra. A. 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 Por favor não vai ter a ele não dá-lhe não dá-lhe não ai que ela ajuda não dá-lhe não dá-lhe não há 9 de vida André, desculpa-me, olha quem jogou outra vez, mas não convidam, primeiro dizem que convidam, depois não convidam. Eu estou jogando muito criativo, olhem, eu estou jogando muito criativo, olhem, eu estou jogando muito criativo. Eu estou jogando muito criativo, olhem, eu estou jogando muito criativo, olhem, eu estou jogando isso, olhem, olhem, olha pra quem. Estão a fazer live. Os iam. Olhem, olha, depois, olha, meもar de criativo. Mensa vai roubar ‑‑ olhem. Tchau, tchau 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 um um desado em daria quer dizer, não é tudo em daria um 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 olha olha um Está aqui um gajo Porquê é, agente de jornal? Isso é uma questão de um diativo! Oh, mantém! Oh, eu já comecei de pedir salva! O que é que salva? Salva para ti! Salva! Mãe, tens muito mal, a sério! Como é que fazes isso? Tens que matarás! Tens que salva logo! Não, mãe! Não acordei por isto! Eu ia morrer! Eu ia morrer! Passa a brincar? O que? Tens que salva logo! Estavas ali a curar! Porque não é que salva o teu companheiro! Convidaram-te! Convidaram-te! Março! 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 Olha, o Março é grande coisa, mano! Março! Me diz para dizer, para lá de casa às 20, mas pra lá ir jogar com as 20 já que os outros! Ah, também ia fazer a live! Quando é que paras o Lafa agora? Acho que é isso. Acho que é isso. Estou bem querido, senhor, calma. Agora não vou falar, vou ao menu. Olha, são três horas e vinte e seis. Sabe, eu vou falar, vou falar, o brilho, você deve ser mentira. Você está atrás e é essa you prestou. Está fora. Assim está para ti. Eu estou a sentar um dia, mais um dia justo a vida. Eu estou a sentar um dia, não vou falar. Eu estou a sentar um dia. Eu estou a sentar um dia, mas um dia pode fazer o. Ai, bolo agora, vou deixar aqui o tempo. Estou. Que dá para lá? Ainda para ali? Somos explosivos. Já vamos fazer ruim. Não. não se vai ser uma escola inteira não é e aí e aí e aí e aí e aí é a minha vez e estava a chegar para o português não acredito mas depois a gente foi para ser também para o mapa do fortnite o março estava aqui em cima olha esse cara já mas estava aqui em cima desta casa destruiu tudo e acho que é um figuruto não é e aí e aí e aí e aí e aí o que é mãe tá saúdo tá saúdo tá saúdo é que tu fazê-me tá saúdo boa é uma aí ai o que é que é que tu fazê-me Só falta isso! Faltou outra! Faltou outra! Faltou! Por quê? Faltou outra! Que mentira, mãe! Aquilo tirava a vida toda! Se fosse eu, 120 anos! Não queres saber 120 anos! Faltou outra! Eu não vou desmortar Opa, que estranho Eu não vou desmortar Eu não vou desmortar Não é um fake E é um fake Sabes que as coisas que me dizem na relação são dois É temporal fake É eleitoral fake É para quem não conseguiu jogar na altura passada e conseguir atemporar E aí, olha ali, o teu teu dedo para o lado deste lado e o outro do outro E aí o que é para sempre? E quatro vezes três e cinco seguintes Eu vou ter um Black Knight melhor ainda Nem há Black Knight Ah já, 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 já Eu sei quando a gente chega ao balão Eu vou Black Knight Mano, vou ter Black Knight Mas é isso, eu fiz Eu não sei se chega ou está a ir sem Isto, isto, coisa Eu sei que depois para outro Bota o passo, já consigo ter o Coiso Já, o outro passo Já vou conseguir ter o outro battle O Malishaman Para os seguintes E o melhor é que o batal ganha cinco duas seguintes É só sete seguintes O outro vai ser cinco seguintes Só no battle pass Cinco, olha Cinco, olha Um, só duas são no primeiro tier, né A outra é no tier 52, por aí A outra é no 60 E o outro E as outras, eu já não sei Vai-te convidar? Vai-te convidar? Vai-te convidar Vai-te a ser Já viste como é que o campo Um tal campo de futebol Ah, já viste Olha como é que isto está também mano Muda o lugar Parece que o Fortnite Foi tipo, foi banido Parece que o Fortnite foi banido Isto para mim está tudo, sei lá. Lá está no pé, ajuda-me. Tem-me um sniper lá, ajuda-me. Uau, aqui quatro gás comigo, uau. Olha aí André. O que é que tu fizeste? Eu estou com o gás, eu estou com o gás. Eu estou com os gás, eu estou com os gás. Eu estou com os gás, eu estou com os gás, eu estou com os gás. Não, não, eu já estou com o gás. T Brown, eu estou com os gás. Já tu tinhas no gosto do gás de piro? Já tu tinhas no gosto do gás. Só com o gás de piro. Estás com o gás de piro para mim? Não, não, eu já estou com o golas de piro. Já estou com os gás de piro. Estás com o golas de piro, que pareceu um choque para mim. Agora olha o futuro. Eu não tenho nada, porque para mim estavas a matar ele, por isso é que eu te perguntei André, como é que mataste eles? Eu acho bem André? André, não é? André? Ah, não dá nada. Paz, eu vou colocar. A bigagem. Tchau, amor. Lá que é Big Shield, se eu tenho que passar. olha ai botaste não está não não está não está não está não está não está se estivesse me achando tudo para mim O que é isso? Está aqui o gajo, está aqui um peço Está aqui o gajo, está aqui um peço Está aqui o gajo, está aqui o gajo, o gajo morreu Olha aqui o gajo Não interessa, você vai lá com o gajo Ah, está aqui, está aqui comi Ah, está aqui Tata 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 O que está aí a ver a tua life, está alguém, não está? Não, você está a ver alguma assim Ah, está a ver o macho, não é? Ah, está a ver o macho, não é? Tem zero de materiais Tem cinco, é só Eu por aqui estava, já tenho 20 e tal Olha, está aqui um outro palo do rei Ah, não, não André, tenho um chute para ti, eu vou cá, calma André Ah, não Tem Há que entrar a sniper para ti Caralho, já os tenho O que é que é que é que é que é? eu também tenho mais um jump, eu usei agora um é assim que dá bombas ah, caí e deixei eu vou não ouvir eu vou morrer passei Este é o meu aço E é só o meu aço Tenho de jovens Ah! Isto não é o nosso Vamos lá! Doisdejamos! Bombas O meu aço-o O como é que eu olho? O que é que a cria da empresa Por que eu tenho um jump-pest? Por isso? Vamos! 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 Vamos, vamos... Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! Que foi isso? Oh, mano, eu quero ser por cima de azar. Olha, a máquina vai andar. Não tens armas, acho. Só tenho três, olha. E é bem burro, não é? Não, 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 eu tenho cura para ti. E depois já te dou. É bondagens. Estava a casar na montanha. Oh, o gajo fica quieto. Olha, na montanha que os gajos estão, os gajos estão na safe. Olha, pronto, já fui. Oh, mãe. Posso te abrir aqui um baú. E aí, que cura? Eu fiz isso, muito grande obrigada. Eu sou o cubuco para ti. Tá bom. Espera aí, o robô. Desde o dia, o vidrão. Já o formulou, já o do que? Eu fiz o teu palo, o que? Eu fiz o teu palo, eu fiz o meu palo, eu fiz o que? Então, eu libo! Tu ficou como estudar com o arco. E ali, estrago, eu queria. Olha aqui, mano. Não estou quieta de brincar comigo. Eu. 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 O que é o Sniper? o 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 51 o 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